Uma situação curiosa aconteceu na última quarta-feira na cidade de Guaramirim, no norte de Santa Catarina. Um veículo foi abordado por uma guarnição da polícia militar e os policiais, ao pedirem os documentos do motorista, perceberam que o senhor de 58 anos não tinha habilitação para dirigir. A dona do veículo, que estava ao lado do homem, disse aos militares que deu a direção do carro para o senhor, pois tomou a dose da vacina contra a covid-19 e encontrou dificuldades para dirigir devido à dor no braço. A justificativa da mulher, que pode até ser verdadeira, não livrou a dona do veículo de receber voz de prisão. Diante da entrega da direção a uma pessoa não habilitada, ela precisou assinar um termo circunstanciado, tendo que prestar mais informações à justiça no futuro.